E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores fatalities da semana rapaziada Então bora lá reagir aos melhores fatalities Então vamos pra trocação pra ver se faz o improvisado Pra ver que a rima é meu legado Pra ver que quando eu rimo eu te deixo de lado Veio de laranja, prego que se destaca fácil que é martelado Bravo, brabo O Breno já chega amassando O sobrenome Jones, o primeiro é Casey Isso é uma grão rima de The Tank Já a minha é uma Grand Chase Aê Bravo, brabo Fatalho, fatalho São dois freestyles diferentes já se debatendo Mas vamos ver se é isso o meme se tá respondendo Eu vou responder se eu quiser Do The Tank eu não faço questão Não perdi a meu tempo jogando isso Porque eu também não era tão vacilão Bravo, brabo No Couch Strike Onde você achava que era bom Cusão só de snipe Eu ia pra trocação Pegava você na linha de frente Na Poldeia e você peidou Eu não peidei Eu tô presente Nossa Fatality, mano Fatality Fatality insano Fatality insano E uma pra baixo Porque nós veio Foi do fundão da ZS E essa daí A viagem já não se perde Não era Grand Chase É o Triber Chase Roubei você na net Bravo, brabo Batalho insano Bolho, girinal Isso aqui é o Cordeirão Aí travei Mas vamos ver qual é da final Já sigo de pé Demorou, demorou Três, dois De novo De novo Na batalha eu sou um cracker Na qual você é hacker Tem tanta hackear o meu sistema Mas calma que eu já venho pra fazer a rima Camarada E você sabe que eu sigo Esse é meu dilema Claro do Cyber Chase Você é o hacker Tudo bem, tá entendido É o hacker Daquele verde E o queixudo Que vê o Breno sem mano E fica de queixo caído Brabo, brabo Amassando Breno Amassando Essa batalha é insana Eu trago a boa informação Então Você pode tentar Que você Fazer o que quiser Só se uma ação de enfeite Eu entendi A da placa-mãe É o que diferencia As placa-mãe Dos gabinetes Então Brabo Tenta fazer Mas você não sabe O Breno chega Mano e te espanca No drill Pra fazer as rimas Que são boas Que já cabem No contexto Na qual você nunca ouviu Então Você vai ter que entender Que rimando Mano Eu faço Tipo Osaru Até porque Você na sua frente Tá o mar Por esse motivo Na placa-mãe Deu a tela azul Não deu a tela azul Você que é pau no cu Já não sabe o que você faz O bagulho é louco Pai Eu já chucro Pra mostrar pra você Que tudo é lucro Eu nunca que vou ser O criado mudo Se eu sou um gabinete Você que é a placa-mãe Ficou de enfeite Depois de queimar Mano Só foi plant Você não aguenta Pai Porque as rimas Derrete você Porque os versos É quente Não Os versos É quente Como assim Para na batalha Agora você é um vacilão Já disse o ditado Quem não aguenta guimar No meu campo de guerra Não aguenta o calor Exalto o caldeirão Bravo, brabo, brabo Eu dou uns puxa Eu sou um bruxo É a mágica Nessa batida Mas você quer falar O que do meu estilo Calma que Breno Se petrifica E muitos falam Que você parece O Murica Mas não sei Se você se identifica Mas calado Na minha frente No chão É onde o grano Do magrão Fica A diferença Do magrão E do murica Eu dou suas discos Manda Suporte Outro Mente Fica Bravo, brabo Minha pro Murica Mano É que o cara Mete o verso Insano Tá ouvindo ele Eu mesmo sem me ouvir Continuo amassando Não tem nada Para parceiro Eles podem não gritar Mas vamos parar Para pensar Você quis me identificar E me comparar Com o cara Que é bom Você tão ruim Que com quem Vou comparar Bravo, brabo demais Bravo demais Essa resposta Isso foi criancel Brabo demais Bravo demais Mas se a gente Tá na caminhada Mano Importante mesmo É chegar Não importa Quando Nem onde Não importa A data Eu sou autodidata Eu não sou da Vinci Mas eu rimo no beat E eu só tô rimando Aquilo que nós retrata Você falou no primeiro Seu verso Que me batia Como se fosse um boomerang Mas você tem que pegar Essa visão A vida não é um efeito Do estagã Então volta pra vida real E põe o pé no chão Brabo A maçana A maçana Mas você Não se mostrou um levantado Não falei sobre Efeito do Instagram Falei sobre A frase de efeito É um poeta politizado Bravo demais Você não tem talento Você não usa Não acrescenta Instagram Pra mim isso não aparenta Formador de opinião É diferente De quem divulgar A ideia de um irmão Que ele não sabe O que se faz No final mano Você não é um MC E o bagulho que eu vi Pra mim Não é nada demais Porque você já veio Estroto Você tá pagando E metendo um louco Pra mim aqui Você já rimou pouco Você é um poeta Influenciado mano Porque posa Sempre na ideia dos outros Na ideia dos outros Meu parceiro tá ligado Que a minha filosofia Não é vã Tô no topo Mas eu nunca tô Metendo louco Eu tô metendo os louco Em gente que acha Que é sã É isso mesmo E eu não preciso Pra fazer isso Vim aqui embriagado Só preciso fazer Meu rap Com meus aliados Pra mostrar Que não é por mídia Nem por fome É por legado É pelo legado Aí que eu entendo mano Eu tô nesse corre Mano Da mesma fita que você Só que eu tô bem diferente Mano Eu sou o louco Que quero meter O louco Onde o som Não querem ver E não é pra entender É pra fazer o corre valer Nós tá no mesmo caminho Eu faço a minha sozinho Se cê chegar lá parceiro Eu trombo você Chucro ele é sujo De verdade do início Até o final Eu sei que cê vem mais que isso E eu não vim pra pagar madeira Mas meu parceiro Eu vi que você mandou mal Então não vem que essa ideia Fula Com a ideia chula Porque eu vi que a ideia é errada Cê acha que sucesso É a linha de chegada Da onde eu venho mano Sucesso é a minha caminhada Tô fazendo isso E o bagulho vale O meu legado vai ser eternizado Pelo freestyle Que eu soltei em cada batalha Onde eu fiz eles curtir O bagulho é louco O maior vibe Fique um baile Mas não tá na missão errada Eu sei que cê brotou lá Na minha quebrada Aí amassou com os cara Eu falei que cê Que o bagulho é de quebrada Dessa mesma forma mano Eu vim buscar cê dentro de casa Nossa Mas o cara que eu quero amassar É esse que fala merda Já que cê falou Que o sucesso é a caminhada Camarada Cuidado pra ninguém Vim quebrar suas pernas Então tá ligado Que agora mano A gente tá pulando Qualquer barreira Cê falou que de mim Você esperava muito mais Sou eficaz Te bati nem tô usando caneleira Amassando, amassando Cê veio me buscar em casa Só que eu não acredito Eu sou o pastor Que tá te exorcizando Quem falou que eu tô aceitando Esses hóspedes malditos Nossa Batalha sana Eu sou a raiz do hip hop Tá brantando o bananeiro Eu tô plantando aquilo Que não dá ibope Por isso mesmo que eu tô ligado Que se o carro não pega A gente faz E pegar no tranco Você falou que tá me pegando Na curva Mas tá com a visão turva Cê vai cair no barranco Eu caio no barranco Mas se caio Me levanto Porque há trancos e barrancos Mano que eu venho amassando Seja preto ou seja branco Se não é titular Então cê tá no banco Porque eu bagaroto de verdade Cê sabe como é Tenha sorte e tem um revés Eu tô cair no meu CES E eu tô jogando com a 10 Rimei de fértil Plantando aí Abaixo dos pés Pra mim não é problema Ficar no banco Meu mano Meu caminho eu vou trilhar Eu te espanco Não tem problema Se eu sair do banco Eu sei esperar a minha hora De brilhar Aí Brabo, brabo Eu tô rimando na batalha Cê sabe essa é a função de MC Não adianta cê querer Cê sou a estrela do time Tem que saber sua hora De aplaudir Eu tô sabendo a minha hora De aplaudir Esperei a minha hora De entrar Pra poder chegar e jogar E se você também sabe Espera a sua Então respeita Pra sentar lá e me aplaudir É a vez do titular Que eu deixo pra mim Brabo, brabo Agora eu venho pra tomar isso Desde casa Ae, se ele é montrão Agora eu cheguei pra mudar Essa porra Pode passar faixa Massa, massa Você tá ligado Que cego a faixa de Gaza Meu amigo Eu acho que agora Você passou vexame Você tá falando Pra plateia passar a faixa Só que não é na sua fala Tem que ganhar no tatame Ei, por isso o Manu Você tá ligado Que agora Esse Manu Vai ficar de exemplo Ele tá pensando Que é a faixa preta Só que a faixa branca Quer subir Só que antes do tempo Brabo, brabo Você entendeu Mas você se fodeu Uma parada Que não entendeu Que ele só ficou melhor Depois que me absorveu Boa, boa Mas você sabe Que eu tô na cultura Nego de que é do BBB Você é mais brega Do que ele De drag blusa na cintura Brabo, brabo Mas quando você paga De monstrão Eu só falo Que eu sou monstro Aqui no rap Tem uns que argumentam Todos que xingam Agora você vai segurar Sua bronca E nessa batalha É a mesma vida Tem uns que acelera E os outros só ronca Maçana, maçana Brabo Fatalete, mano Fatalete Maçana, brabo Brabo, brabo Mas quantas vezes A gente não foi negado Ô meu aliado Então vamos fazer igual A Deia E vamos revolucionar Aliado Se é o pedido negado A gente volta Com os advogados Brabo, brabo Vamos 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 Você não entendeu a essência? Vamos, vamos. Não é no teu tempo, não é no de Deus. Então tenha paciência. Bravo demais, né? Vem com os advogados parecendo um vasco com medo de ser rebaixado. Nossa. Guria maçã, né? Guria maçã. Será que o tempo é de Deus? Eu não entendi, tô improvisando. Se eu te atropelar, o seu coração para, mas o relógio continua andando. Bravo. Bravo demais, mano. Fatal, fatal. Bravo demais. Magrão amassando. Essa batalha é insana. Fatality, fatality, mano. Fatality. O que eu tenho é que é arte salva. E quando arrimar ela boa tem salva de palma. Apagar meu brilho, que eu tô na palma. Apaga o brilho do corpo e todo o brilho da alma. Mas eu não ligo pra esse escrito, você é fraco. E é só isso, meu parceiro. Você tá frito. Quando eu for, eu viro lenda. Vai ser uma salva de tiro. Você quer salvar de palma, fica tranquilão Que quando acaba é isso que eles fazem pra quem não rima Por enquanto eu chego junto e mantenho o clima Quem manda verso bom, eles gritam e põem a mão pra cima Nossa Fatality, mano, fatality Bravo, bravo Nossa É uma sana, hein Bravo, bravo Boa, bravo, bravo Dois, uno, tempo Realmente eu falei de cuquitão, eu volto no assunto de folclora E você sabe que eu te dou um couro Se eu fosse curupira, que aí todos os anos atrás Daquela folgulha assiste, nós ainda tinha ouro O folclora ainda existe, né, de 500 anos atrás Fusão, nós existe Se você esqueceu é porque eles fizeram o que você Conseguiu se ficar da forma triste E voltando em outra que você falou pra mim Sem querer citar a vida alheia Mas se você falou que sua mãe era dona da rua Ela é só dona da sua casa A rua vizia fofoqueira Você tem... Bravo, bravo, bravo Oh, 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 oh Fatality Sabe que hip-hop é minha paixão Chapa o globo, chapa o globo Sobe e fala, rap é liberdade de expressão Para com isso, sério, meu mano Isso me insulta Quando você vai pisar nesse palco e assumir a tua própria culpa Quando tu para de usar decorada Porra, pra sério, a rima é ligeira Cante de novo, a rima do pingo Tua mente é uma casa que tem goteira Tá entendendo? O monocolismo, você tá sem fim Mata o pé do cante que ele está ruim Da casa, lá chave, estão pingando em mim Pera um pouco, eu tô te amassando Eu tô acelerando e você tá retornando Tá ligado, meu parceiro? Que o bagulho é muito louco E você tá assistindo como o Prado tá pisando Porque agora você tá mostrando E eu tô vendo que tá se atrasando Sua casa tem goteira Quem tem seu balde Que ainda não é uma forma que não vai chegar chutando Cante Prado amassando, mano Cante na frente, você vai com o polício na greca E você morre para essa mulher Você é o balde, você vai chutar O golpe tá aí, mas foca Pra quem quer Ele é uma vida pra te dizer Por isso que eu vou exclamar Claro que ML vai dar no dispeço Se você tá igual o prefeito Querendo pro censurar Fora de graça Que você não tem o porte Nem tenta puxar essa rima Ela foi de suporte Eu vou fazer a rima que é a mais forte Você falou de goteira em casa Tô bocado da telha norte Bravo, brabo demais Fatalete, mano Fatalete, fatalete Cante inspirado Prado também Pode fazer na cestade Você sabe que agora eu mando um amigo É o prato da telha norte Com a rima que veio lá do ponto frio Você veio com a rima do Pinho E eu pensado que escutem foi sétimo O prato da telha norte E o garimado da Vila César Eu poderia até responder Mas eu vou ignorar Vou deixar falar Até porque ela falou merda E falou que eu tô querendo Ou até censurar Ô amiguinha fera Se você tá se vendendo Pra aparecer na tela Eu sou a resistência Vende a resistência Semana passada Tá no nome da favela Bravo, brabo Prada, maçã Maçã, maçã Só que eu também Vim na favela Por isso que agora Você já vai entender Mulher preto e LGBT Essa porra aqui não é resistência Eu sou o T É o telhado da norte Você não é pivete Quem desabateu o dedo Nem a norte É do nordeste É, claro que eu tô nato Pois joga no peito Jogo na sua mente Então segure Você já se prepara Mas é melhor você vir para dialogar Sou fundível, tu ataca Passa o nível da tua marca Faz favor, amiga Você fez qual pretendo pra vencer Eu sou isso Sou aquilo Não é resistência Eu sou o quê Demorou, parceira A minha rima ainda existe Pedindo pra apanhar mais Vamos ver se tu resiste Prado amassando Prado amassando, mano Fatalice, fatalice do Prado Prado inspirado, mano Se eu não grito Se eu não grito que só Isso aqui verso o sentido Nem vai aparecer Você não se sente Depois que me inventa É você que desaparece Você tá certa Isso você tem que gritar bem Mas você sabe que eu faço nada nessa parada Mas se tu grita quem é pra jogar na cara de alguém Você não muda nada E continua sendo nada Bravo, bravo Eu tô vendo o ouvido Enquanto eu tô rimando Eu tô desenvolvendo Eu falo o que eu sinto Você tá ofendido Qual foi nessa bagalha Você tá devendo Eu não tô devendo Eu tô pagando E por isso eu tô te batendo E você apanhando É pra falar o que sente Então eu vou fazer Eu tô sentindo muita pena de você Nossa Fatalice, mano Fatalice do Prado Prado amassou, destruiu Proventa essa pena Manda na festa pra criar asa Você me deu a pena Deu pra entender Então a tua morte sou eu que vou escrever Espera um pouco Te mato porque eu sou poético Eu não cria asa Eu tô no pique do energético É por isso que você não se engane O Red Bull da asa Vai ter que derrubar a casa de tsunami Bravo, bravo Aprendi a contar Em cima da partida Quem ganhou 10 mil reais Nós ganhou uma 100 mil vida Bravo Demais, mano Insano, insano Presta atenção, menina Você tá ligado, eu tô eleito Você sabe muito bem Que as mina eu respeito Pode falar um PCD Só que antes disso Ele falou que eu ia perder Você ganhou só 10 mil vida Tudo bem nesse problema Só que se eu tenho uma amiga Já valeu a pena Mas você só fica falando Aí, parceira Sem maldade você está buscando As mina que estourou Correu, não ficou no lamento Faz o seu próprio corre Vai chorar pra quem tem tempo Eu não vou Brata maçando, mano Fatality, fatality, fatality É isso que não é que resulta Até porque tu falo Que a ideia não é torta Eu não tô chorando E nem cê não me importa Você vira na cena E cê vira no pé na porta Aí, cê todo um corre Só salva sua vida Só fez isso em mesmo Hip-hop e mob Já era Cê tá ligado Eu fiz colacho Só não vai morrer Porque desse lado Tem canto e prazo Oh, muito engraçado Mano sem caô Por isso que agora Na batida Mas que disparou Você fala que eu sou Reconhece e salvei minha vida Então você medindo Que sempre Quando você parou Mas veio Rimou a direito Mandando umas propostas Toda hora Sem se emocionar Ou na resposta Veio com os pé na porta Pra mim foi uma aposta A porta tava aberta E você caiu de costa Então rapaziada Esse que foi Os melhores fatalities Da semana Rapaziada Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 a top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Irmão Sulo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou